Eu tinha 17 anos de idade, quando eu tava num bar de boa, e aí chegou uma mulher mais velha do que eu. A gente começou a conversar, a trocar olhares, e acabamos ficando. Ela, 30 anos de idade. Nós começamos a nos enrolar, ter um relacionamento, ter muita intimidade, eu frequentava muito a casa dela, e cara, ela me sustentava, me ajudava a pagar as contas, às vezes me dava um dinheirinho, e eu gostava de toda aquela situação. Ela era bem apaixonada por mim, já eu gostava de outras coisas na vida, até porque eu era um moleque de 17 anos. Quando é fé, ela parece grávida de mim, e eu, com a mentalidade que eu tinha na época, eu não quis saber da criança. Falei pra ela que não, que não queria, que não era pai, que eu não seria, e pronto, entendeu? E aí foi quando ela começou a surtar, teve um dia que ela não aceitou o final do relacionamento, ela me viu com outra pessoa e jogou um monte de coisa em mim dentro do bar, fez vários vexame, e enfim, ela acabou sumindo. Eu tentava falar com ela, às vezes, por conta da gestação. De vez em quando, assim, no final da noite, sempre me vinha na cabeça que eu tinha um filho. Então, eu mandava mensagem, só que ela sempre queria estar comigo. E foi quando ela disse que ou eu ficava com ela, ou eu esquecia a criança, né? E não era assim, poxa, eu era o pai daquele bebê, né? Aí, passou o tempo, ela ganhou a neném, eu sempre vendo fotos, tentando contato, ela me xingava, me bloqueava, eu criava outras redes sociais, ela sempre me ignorava, e eu queria me aproximar da criança, mas eu não sabia como. Até que ela pegou e casou. Quando a criança tinha dois aninhos, ela casou. E tranquilo, só que piorou a minha aproximação com a criança, porque eu tentava me aproximar e não conseguia. Aí, eu já tava com 19 anos, né? E eu comecei a querer ir na casa dela, porque eu tinha a chave da casa dela, né? Diversas vezes ela tinha pedido pra eu devolver, mas eu nunca tinha devolvido. E às vezes me dava louca de ir lá na porta da casa dela, de querer entrar na casa dela, mas eu não tinha coragem, porque querendo ou não tava invadindo. Mas eu queria entrar, pegar a criança, correr com ela pro hospital, fazer o exame de DNA, eu só não sabia como agir, entendeu? Aí, o tempo foi passando e sempre, quando era aniversário da menina, me doía muito a cabeça. Chegou o aniversário dela de quatro aninhos. E eu sempre tentando ver minha filha, e eu sempre vendo ela pelas redes sociais, eu sempre chorava, porque eu queria essa proximidade, mas a mãe me xingava de tudo e fazia um escândalo. E era muito difícil o contato. E quando ela fez quatro anos, eu explodi, eu surtei. Falei, eu vou atrás, eu vou pegar a chave e vou tentar entrar na casa dela. Se ela não tiver trocado a fechadura, eu vou entrar na casa dela e vou ver minha filha assim, eu quero ver quem vai me segurar. E mais uma vez, quando eu cheguei na porta, me deu aquele desespero de não fazer isso. Só que, eu escutei a minha filha lá dentro do apartamento, falando assim, Para, para, para. Tipo, ela tava pedindo pra parar pra alguma coisa. E eu não sei porquê, a menina tava chorando. Eu coloquei a chave, eu abri o apartamento, eu fui atrás do choro. Quando eu cheguei no banheiro, o padrasto dela tava colocando um sabonete dentro da minha filha. Ele tava abusando dela. E naquele momento, eu peguei ela, e quando eu fui sair, ele me deu um, que eu não sei nem explicar o que ele me deu aqui nas costas, que eu fiquei com uma cicatriz gigantesca aqui, ó. Eu fui parar no hospital, eu acordei no hospital. E eu fiquei um ano internado. Eu fiquei um ano planejando a morte desse filho da mãe. Eu fiquei um ano querendo me vingar dele, porque eu sabia que a minha filha tava em aboros. E além de tudo, ainda ele me atacou. Depois de um ano que eu saí, eu comprei uma arma e eu fui atrás dele. Eu cheguei, era um barzinho do lado da casa dele, ele tava lá, e foi pô, 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 pô. Quatro tiros na barriga. E o filho da mãe não morreu. O que eu fiz foi pra matar. E aí, eu fui preso. Condenado. Treze anos de prisão. Tinha como eu me defender? Não. Tinha como eu provar que foi porque eu peguei ele no flagra com a minha filha? Também não. Eu era um criminoso. O que ele fez aqui, nas minhas costas, ele não teve que pagar. Mas eu não sabia o motivo. Até que eu fiquei treze anos no presídio. E todos os dias eu desenhava como eu gostaria de matar esse filho da mãe. E saber como a minha filha tava. Eu só queria saber como ela tava. E aí, eu saí treze anos depois. Sempre procurando saber dela, saber informação. Pedia pras pessoas que eu tinha contato de fora do presídio. Pra mandar foto dela pra mim, tal. E sempre amei a minha filha independente de qualquer coisa. Quando eu saí do presídio, treze anos depois, eu pedi pro amigo meu me levar na porta da escola dela. E eu fui. Quando eu cheguei lá, pedi pra falar com ela. Ela veio, toda assustada. E eu falei, você sabe quem eu sou? Ela balançou a cabeça. Falei, você sabe que eu sou seu pai? Aí ela começou a falar. Sai! Sai de perto de mim! Você tava preso porque você tentou abusar de mim sexualmente. E saiu correndo. E eu, quê? Então é isso que a mãe dela fala pra ela? Não. Cara, a minha cabeça começou a girar. Não sei se vocês tão conseguindo entender. Mas tudo bem. Eu era um moleque de 17 anos de idade. Engravidei uma mulher. Não assumi minha responsabilidade na gestação. Mas eu quis ser pai, de qualquer jeito. E depois eu vou atrás da minha filha. Eu pego ela sendo abusada pelo padrasto. Levo uma golpeada na cabeça. Fico um ano internado. Depois eu vou atrás do cara. Fico 13 anos preso. E ainda descubro que a minha filha me odeia. E acredita que eu fiz uma coisa que eu jamais faria com ela. E aí foi quando eu fiquei perdida da cabeça. Então eu comecei a buscar a justiça. Foi onde eu quis começar a lutar pelos meus direitos. E assim, sabe? Tentar fazer a coisa o certo pelo certo. E aí a juíza foi, me escutou, me entendeu. E falou, olha, você precisa de provas. Se você não consegue provas, tenta pelo menos conseguir testemunhas. E aí eu peguei e falei, beleza. E eu comecei a ir atrás das testemunhas. Consegui duas testemunhas. E aí a gente foi pro tribunal. No dia do tribunal de justiça, que a mãe dela foi intimada, que teve que ir. Ela chegou lá. Ela era nítido no olho dela o quanto ela me odiava. O quanto ela não queria que eu, eu perto dela. E aí eu peguei e comecei a contar toda essa história que eu tô contando pra você ali, né? Pra juíza e tal. E aí a juíza foi, escutou a minha história e foi escutar o lado dela. E ela pegou e disse que... Por quê? Por que você acreditou no seu marido, né? O que que aconteceu? Ela pegou e falou assim que quando o padrasto contou pra ela e falou pra ela o que que tinha acontecido. Ela falou que eu tinha entrado o dia que eu cheguei lá, que ele tava dando banho nela. Enfimando o sabonete dentro dela. Ele falou que eu peguei ela no desespero, saí beijando, abraçando, agarrando a minha filha. E ele me deu uma golpeada pra poder soltar a menina, porque queria proteger a menina, né? E aí ela falou assim, sim, você acreditou nisso? Ela disse, claro, ele é meu marido. E você levou a menina no médico? E aí a mãe já... Não. Você levou a menina no psicólogo? Porque ela já tinha quatro aninhos. Também não. Você não fez nada? Nada. Porque meu marido é o pai dela. Não, ele não é pai. E a juíza falou. Ele é padrasto. O pai dela é essa. Não, ele não é pai. E a juíza falou. Ele é pai. Ele é o pai biológico. Não, ele não é pai. Porque ele negou a educação inteira. Sim, mas é um direito que não é seu. É o direito da sua filha e dele. Você não tem que... Se ele quer ser pai, independente se a criança já for uma mulher, já for mãe. É os dois que tem que se resolver. Você não tem que se meter. Entende? Você tem que apoiar ela, na verdade. Porque ele é pai. Aí ela ficou assim e começou a falar que não, que era o padrasto que era pai, que o padrasto amava, que o padrasto cuidava, que era o padrasto, o padrasto pra lá. E falou, ok. Traga as testemunhas do pai. E aí entrou a minha testemunha. Quando a testemunha entrou, a mãe já xingou a testemunha. O que você tá fazendo aqui? Sua falsa. A juíza já olhou e falou, você se conhece? A minha testemunha disse sim. Eu sou irmã dela. Aí ela, né, todo mundo já ficou assim. Ela falou assim, eu vim aqui testemunhar a favor do pai. Porque quando a menininha tinha 15 anos de idade, no dia do aniversário dela, a gente tava organizando uma festinha pra ela e eu fui na casa dela pra poder buscar ela e buscar algumas coisas pra festa. E quando eu cheguei, o padrasto dela tava querendo que ela fique experimentando umas roupas que ele tinha dado de presente pra ela. Ela sempre reclamou pra mim dos presentes sex, que ele dava como calcinhas, shortinhos muito curtos, blusas muito decotadas. Ele sempre pedia pra ela ficar experimentando pra ele e que ele já tinha abusado dela. E a juíza virou pra minha testemunha e perguntou, e você fez o que quando ela te contou isso? Ela disse, eu saí correndo e contei pra mãe no mesmo segundo. E o que que a mãe fez? A bebeu falou assim, a mãe me expulsou. Mandou eu sair e até hoje, eu não posso colocar o pé na casa dela e é assim que ela me trata. E a mãe, naquele momento, falando, mentira, sua falsa. Você é uma falsa. E a juíza, tipo, né? Tipo, a mulher tá defendendo o padrasto coincidente, a gente tá ouvindo um caso ali de assédio, de abuso dentro de casa. E nisso, ela perguntou se tinha mais algum testemunho. E aí, eu consegui mais um primo dela, que é muito próximo dela. E o primo dela entrou e o primo dela falou, olha, eu vim testemunhar a favor do pai, porque minha prima já me confessou que ela é abusada sexualmente do padrasto, mas que a mãe dela não acredita e sempre tenta mostrar pra ela que não é verdade. E, além de tudo, ela sempre ouviu, né, que o pai que abusou dela, por isso que foi preso, mas o sonho dela era conhecer o pai. Naquele momento, era tudo que o meu coração precisava de ouvir. Nossa, minha filha quer saber quem eu sou, quer me conhecer, né? E naquele momento, a juíza falou assim, cadê a menina? E aí, a mãe virou e falou assim, tá em outro estado. Ela falou assim, ué, mas por que é que ela tá em outro estado? Ela deveria tá aqui. Ela já tem quantos anos? Hoje ela tem 17. Então, ela já poderia tá aqui. Ela já poderia dar a opinião dela. Só que, mal sabia nós, que a menina, na verdade, tava na sala de reunião, do lado de fora da sala onde a gente tava. Só que lá tinha uma televisãozinha pra assistir tudo do que tava acontecendo. E o que que aconteceu? A minha filha viu o que tava acontecendo lá. Quando ela viu a mãe dela, que a mãe dela tinha mentido, que o pai tinha feito aquilo, que ela, né, que ela, que teve testemunhas ali e tal, ela mandou um vídeo desesperada chorando pra tia, falando pra tia, pra falar pro pai que ela tava ali e que ela queria falar. E o que que aconteceu? A tia foi e mandou pra mim o vídeo. E eu fui e comecei a mexer no meu telefone. Só que quando eu comecei a mexer no meu telefone, a juíza mesmo falou que ali não era lugar e tal. Eu tive que entregar o meu celular, só que era uma evidência que eu tinha. Entendeu? Então o que que eu fiz? O padrasto entrou como testemunha da mulher. E quando o filho da mãe entrou lá, a juíza chegou nele e falou assim... Você abusava dela sexualmente? O cara suado, sabe? Suando, tremendo, sabe? Tipo, dava pra ver, assim, nos olhos dele. Tanto que ele tava com medo. E ele começou a gaguejar e começou a falar... É que eu não vejo ela como uma filha. Ah, então você abusou dela? Veja, assim... Eu me passei mesmo com ela. Eu passei do limite mesmo com ela. E naquele momento, o primo dela meio que atacou o padrasto. E a mulher desceu. A juíza desceu. Quando ela desceu pra poder perguntar pro menino se tava tudo bem e tal... Eu acabei pegando a juíza de refém. E eu peguei ela pelo pescoço. E naquele momento, todo mundo levantou e saiu. E eu comecei a falar... Só me dá meu telefone. Eu quero que você pegue o meu telefone de volta e assiste o vídeo que tá no meu telefone. E nisso, eu fui levando ela pra sala de reunião. Só que nesse momento, eu não sabia que lá tava minha filha. Porque eu não cheguei a assistir o vídeo. Eu cheguei a ver só que a tia tinha me mandado um vídeo. Que era alguma coisa. E aí, quando eu cheguei na sala de reunião, minha filha tava lá. E ela começou a chorar, a passar mal. E eu, assim, segurando ainda a juíza. E todos os policiais vieram, mas ninguém me atacou. Porque eu tava com ela. E ela mesmo falou... Calma, calma, fica tranquilo. Fica tudo tranquilo. E aí, naquele momento... Quando eu vi a minha filha, eu só comecei a falar assim... Fala pra mãe dela, fala a verdade. Fala pra mãe dela, fala a verdade. E naquele momento, a juíza falou... Traz a mãe, traz a mãe. Conta a verdade pra sua filha. E a mãe pegou e falou... Eu menti pra você. O seu pai nunca abusou de você. Naquele momento, eu soltei, assim, a juíza. E eu ajoelhei no chão, sabe? E eu comecei a chorar. E eu comecei a agradecer. Porque, pelo menos, a minha filha saber que não fui eu que fiz isso com ela, sabe? E aí, a juíza começou a falar... Dá um abraço no seu pai. Dá um abraço. Ele tá fazendo isso porque é você. É por você. E ela veio, sabe? E ela me abraçou na hora. E ela me recebeu naquele momento. Depois de 17 anos lutando por isso. Pela primeira vez, eu tinha conseguido receber um abraço de amor e de afeto da minha filha. E aí, veio o padrasto preso pela polícia. A mãe, quando viu eu abraçando com ela, começou a... Tipo, parece que era a pior coisa que tinha acontecido na vida dela, sabe? Tipo, o grito dela. E a juíza viu aquele desespero de por que que ela me odiava tanto. Por que que ela queria tanto que eu não me aproximasse da criança. Eu não era nenhum ser de outro mundo. Eu só era um moleque que não tive a responsabilidade. Com 17, mas com 19 eu já queria. E também, eu tentei ajudar algumas vezes. Eu só não queria ficar com ela mais. E eu não era obrigada a ficar com ela mesmo. E naquele momento, ela virou pra menina e falou assim... Traz o padrasto. O padrasto veio preso. E ela falou assim... Você foi abusada sexualmente por ele? E quando ela viu o padrasto, minha filha já começou a... A ficar super defensiva, morrendo de medo do cara, sabe? E ela falou assim... Começou a balançar a cabeça que sim, que ele abusava dela. E o padrasto já abaixou a cabeça, sim. Aí ele foi condenado a 30 anos de prisão. E ela ainda começou a falar pra mãe dela assim... Você é a culpada. Você sabia o que tava acontecendo na sua casa. Você sabia que ela era abusada desde criança. E você nunca fez nada. Todo mundo tentou te alertar. Você também deveria ser presa. Entendeu? E aí vieram os médicos... Pra atender minha filha, porque ela tava passando mal. E aí ela virou pra mim e falou pra mim assim... Infelizmente tem coisas na vida que a gente pode resolver de outra forma. Que eu ter pego ela de refém... Foi um desrespeito à autoridade. Na frente de toda a equipe dela. E que talvez não precisava disso. Mas cara, no meu desespero... Mas ela entendeu. Ela falou... Eu te entendo. Você é um pai. Parabéns pela sua luta. Eu tô do seu lado. Mas infelizmente eu tenho que te condenar. E eu acabei sendo condenada de novo. Fui presa alguns dias. Mas assim... Eles tentaram rever todo o meu caso. E fazer com que eu não pagasse tanto por ter feito isso. Porque de certa forma... Eu consegui libertar a minha filha. Eu consegui colocar um criminoso na cadeia. Depois de anos de luta. Minha filha teve que ser levada pro hospital. Ela toma antidepressivo. Remédio pra ansiedade. Remédio pra dormir. Ela tá super magra. A mãe dela nunca tinha levado ela no ginecologista. Ela não tomava remédio. Ainda correndo risco dela engravidar. Dessa filha da mãe. E foi isso, sabe? Eu consegui... Consegui fazer com que minha filha fosse livre. A mãe tem que aguentar. Porque a menina é mais velha. E agora a gente tem um bom contato. Um bom relacionamento. E eu sou muito feliz de ter feito a minha parte. Vocês gostam de história longa? Essa deu 18 minutos, hein, gente? Foi isso mesmo? Vamos ver, né? Se com a edição ficou isso tudo. Mas pelo menos foi o que deu aqui na gravação. Eu achei essa história super legal, gente. É uma história verídica também que aconteceu. Eu chorei muito quando eu li essa história. Porque foi muito emocionante, né? Hoje eu tentei contar aqui com a versão masculina. Eu quase me perdi. Porque como é uma história que envolve muitas pessoas. E é um homem, é um pai contando. Eu tentei trazer aqui da melhor forma possível pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me segue no canal de vlogs também. O canal de vlog tem várias coisas legais, interessantes. Algumas brincadeiras, algumas ideias que eu tô tentando trazer pra vocês. Me segue no Spotify, Dia de Paula. Se inscreva no canal. Curta, comenta, compartilhe. Também me segue lá no Instagram e nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.